Reclamado da onda de assaltos no local. A gente também tem reclamado dessa onda de assalto aí no Marcos Fraser há muito tempo aqui. A última ação teve como alvo uma galeteria. Os clientes foram roubados e ameaçados. E Manuela Braga foi ao local e conta pra gente aqui, ó, na tela. Passava de meio dia e meia quando os dois assaltantes chegaram em uma moto. Vocês observam pela imagem que as pessoas que estavam do lado de fora já foram sendo rendidas e também revistadas pelos dois assaltantes, como a gente está mostrando pra vocês aí no detalhe da imagem. Todas as pessoas que estavam aí no local tiveram seus pertences roubados e foram vistoriadas pelos assaltantes. Vocês estão vendo que um fica do lado de fora pegando tudo que pode das vítimas, enquanto o outro aí entra no estabelecimento. A imagem, ela é bem clara, né, do momento em que essas pessoas acabaram ficando aí na mira desses assaltantes, sendo coagidas a entregarem os seus pertences. Agora vocês vão ver a saída do segundo homem aí com um capacete colorido. Vocês veem no detalhe da imagem que ele sai com uma sacola, mas ele vai na direção de um cidadão que está sentado e calmamente tira o cordão que está no pescoço do rapaz. Olha, ele não puxa, ele vai lá e tira calmamente o cordão e simplesmente vai embora. Foi a câmera de segurança da galeteria que acabou flagrando a ação criminosa. Nós estamos na rua C, aqui no residencial Marcos Freire. A informação que nós temos é que as pessoas que estavam sentadas na calçada estavam aguardando o frango para poder levar para casa. Momento esse em que os dois assaltantes chegaram e anunciaram a ação criminosa. Pelo menos um deles estaria armado. Nenhum dos clientes, vocês viram aí na imagem, reagiu à ação criminosa. Todas as pessoas se sentiram ali amedrontadas, coagidas e todas elas tiveram seus pertences levados. Numa conversa aqui com algumas pessoas, recebemos a informação que não seria essa a primeira vez que o estabelecimento é assaltado. Teriam sido pelo menos quatro situações. E os moradores mandaram esse vídeo para a nossa equipe de produção para pedir providências. Porque, segundo eles, os assaltos aqui no Conjunto Marcos Freire têm acontecido com muita frequência. A gente não pode sair para comprar a refeição. Se o entregador vem fazer a entrega de algum mercador que a gente pede, é assaltado. Se a gente está comprando o almoço da gente, é assaltado. Então é um absurdo aqui. É 24 horas assaltando, 24 horas assaltando. É um absurdo mesmo. Olha o que esse rapaz fez com esse cidadão aí, o rapaz sentado. Tirou o cordão do cidadão como se fosse amigo dele. Como se fosse uma brincadeira. Chegou assaltando como se fosse uma brincadeira. Entendeu? É assalto por cima de assalto. É constante. É o pessoal numa moto roubando. Entendeu? Aí, dois rapazes numa moto. Mas a gente não pode sair daqui para poder ir na mercearia. A gente está sujeito a ser assaltado. Está um problema muito sério, viu? Aqui no residencial Marcos Freire. Essa mesma imagem que você viu agora há pouco dos assaltantes também foi entregue para a polícia. Numa delas, inclusive, é possível identificar visualmente um dos assaltantes. Esse homem, se você sabe quem é, ele assaltou vários cidadãos aqui numa galeteria no residencial Marcos Freire. Se você souber quem é esse homem, se você puder identificar o outro e saber também onde está essa motocicleta, dá uma ligadinha para a polícia para o telefone 190 ou para o telefone 181. Dizem que essa dupla tem assaltado praticamente todos os dias aqui no residencial. É Manuela Braga para o Cidade 90. O povo que mora aí no Marcos Freire, fica atento aí a esses dois elementos que vêm atacando.